Galerinha de Passo Fundo de toda a região, o Trocadono do Sul já tá aí, tá na área já, hein? Bora pra Passo Fundo, hein, galera? Hoje à noite, o Trocadono do Sul, um mega evento aí pra vocês, hein? Bora convidar geral e bora todo mundo aí pra Passo Fundo fazer a festa aí, junto com a gente aí. Tamo aí já, já parou de chover e hoje à noite é Passo Fundo, hein? Tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau!